Seladoras manuais de pedal são coisas do passado. Agora você vai conhecer as inúmeras vantagens que as seladoras automáticas Tecfag oferecem para você. A seladora automática Tecfag proporciona uma grande vantagem na produtividade e na qualidade da selagem comparadas com as seladoras manuais e de pedal. Fácil de operar exige menos esforço do operador, já que a sua operação depende apenas de sua alimentação por sacos na seladora. Enquanto nas outras seladoras o esforço é muito maior, tendo em vista que o operador tem que acionar o pedal para cada embalagem. Por ser um equipamento compacto e de fácil locomoção, pode ser alocado em qualquer local dentro da sua empresa ou até mesmo na sua casa. Com isso não há necessidade de grandes modificações em linhas de produção. Possui um sistema de selagem recartilhado que garante padronização e conformidade em todas as embalagens seladas. É a única do mercado que já vem de série com controlador eletrônico de temperatura do datador, que mantém estável a temperatura da selagem e contador digital de peças produzidas. Sela qualquer tipo de plástico soldável, tornando-a indispensável em qualquer linha de produção. Está disponível em aço pintado e em aço inox, além de possuir versões com selagem vertical e horizontal, versões com ou sem datador e versões com posição de entrada invertida do saco. O sistema de impressão dotado é o Ink Hall Tinta Sólida. Esse processo de impressão é excepcionalmente eficaz e extremamente econômico. Os insumos e peças de reposição são os mais baratos do mercado, o que é um dos grandes benefícios do equipamento. Nossos insumos são de excelente qualidade, permitem longa vida útil para atender qualquer tipo de produção. Temos estoque permanente de todos os itens usados nas máquinas. Você conheceu mais uma inovação da Tecfag. Quer saber mais? www.tecfag.com.br Tecfag, máquinas para embalar.